Ruivão, a câmera tá com um símbolozinho laranja na tela que eu nunca vi. Talvez seja porque está 60 graus aqui na minha cidade, deve ser por isso. Nem a câmera tá aguentando o calor insuportável que tá, mas espero que esteja gravando normal, tá? Fala galera, eu sou o Todd e sejam muito bem-vindos pra mais um game de terror. E hoje, bora se adentrar ao mundo do Slenderman. É o Slender Return to Roswood Park, ou Slenderman Remake, né? Vamos ter que pegar aquelas oito páginas lá no parque, e esse jogo aqui traz um tom um pouco mais realista. E eu achei muito interessante, tá bom? Vamos ficar com a camerazinha aí filmando o tempo inteiro. E o magrelo branco alto vai tentar pegar a gente. Olha aí, ó, Roswood Park, State of Alabama. Eu acho que a L é Alabama, né? Está, está reaberto now. Está reaberto agora. Misturei inglês com português tudo junto. Milhares de trilhas. Aproveite o sol. Não, pelo amor de Deus, eu quero ficar longe do sol. Dez dias já fazendo 45 graus, eu quero ficar longe. É... faça trilhas nas montanhas. É um comercial aí do Roswood Park, tá? Tem tanto de convidados, sei lá. Sem mostrar que o magrelão branco tá lá querendo te pegar, tá? Então fica esperto. Roswood Park. Nos visite para mais informações. E tá o site dele aí, né? Agora deixa eu matar minha curiosidade aqui. A L é Alabama? É a L, falei pra vocês, tô sabendo. Vai dar uma lagada ali no começo, hein? Colete oito páginas. Beleza. Q e E é pra focar. O botão do mouse é pra interagir e o F é a lanterna. Beleza. Tá, o Q e o E é pra dar aquele zoomzinho. Deixa eu me localizar onde é que eu tô. Ah, bem na entrada mesmo. Ok. Vamos seguir a trilha normalzinha? Eu tô com o mínimo de zoom possível, né? É, não quero ter zoom não. Rapaz do céu, acho que eu tô correndo me arrastando aqui. Mas pelo menos tá correndo. Beleza, cheguei aqui no mapa. Nossa, se eu desligar a lanterna eu não leio nada. Explorando a floresta. É, só pra você conhecer o mapinha, tá ligado? Ó, então eu posso pra direita ou pra esquerda. Eu vou pra direita. Filho do céu, tu já cansou? Escolheu o lugar errado pra passear, então. Aliás, quem que vai no Roswood Park ou qualquer parque aí pra você caminhar, passear de madrugada à noite nesse breu? Ele tá maluco, meu irmão, tá maluco. Nossa, são tantas opções pra eu andar. Ai, caraca, vamos seguir. Opa, o que que é isso? É um silo? Beleza. Tem alguma coisa aqui no silo? Opa, uma pagininha. Pegamos uma. Deixa eu voltar pra minha... Opa, tô ouvindo barulho. Eu ouvi alguma pegada, hein? Bom, magrelão branco, fica longe de mim, tá? Não quero nem saber do senhor, não. Se mantém o mais longe possível. Cara, eu tô ouvindo alguma coisa. Tem alguém atrás de mim, eu tô ouvindo. Ó, mais uma... Mais uma... Eu ia falar mais uma pedra. Mais uma página, só que agora aqui na pedra. Pega aí. Vorta pra trilha. Por enquanto tá de boa, hein? Olha! Não tem fôlego. Dá 10 passos, ele para pra descansar já. Você tá doido? Não, 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 não. Pera aí que eu tô meio perdido. Acabou a trilha? Não, tá... Cara, tem alguém andando... Tem alguém aqui, cara. Nossa, que bom, hein? Se você dá o zoom, ele desfoca. Opa, mais uma página. STVN. Não quero saber quem que é STV, não. Vorta pra trilha, vem. Vorta pra trilha. Olha que lugar... Mal assombrado do caralho. Jamais eu viria aqui de noite pra pegar a página? Não. A não ser que fossem muitos milhares de dólares cada página dessa. Cada uma que você coletar, um milhão de dólares. Aí eu ia, você não ia? Ô, Fafo. Opa, tem um carro aqui. Um carro de polícia. Opa, mais uma pagininha. Quantas foram? Quatro já? Beleza. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma aqui no carro da polícia, né? Park Ranger. O que tem aqui em cima? Ah, uma torre de rádio. Tem que ter alguma coisa aqui, né? Nossa, o pior que não tem. Tá, também ia ser uma página muito perto da outra, né? Vamos ver aqui atrás. Tá. Vorta aqui. Vorta, volta, 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 volta pra trilha. Segue a trilha que não tem como se perder. Mano, tá muito realista isso daqui. Ai, caraca. Epa, um tunelzão. Tá, vamos passar pelo tunelzão, né? Não tem nada? Uma página ali, ó. Corre, 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 corre. Beleza, pegamos cinco. Tá, agora que ferrou, né? Eu posso pra direita ou pra esquerda? Eu vou pra esquerda, tá? Tá, nem sinal do magrelo ainda. O que que tem aqui? Ah, mano. Eu vi passo, cara. Não, cara. Tá errado isso daqui, velho. Tá errado, tá errado. Ele vai tá aqui dentro, não vai? Tá, tem uns... Bagulho, uns bujãozão de gás. Sei lá o que que é isso. O que que é isso? Opa, mais uma página. Seis. Ok. Não, 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 não. Já tá cansada, já tá cansada. Andou muito, né, filha? Nossa, ele vai tá aqui dentro, ele vai tá aqui dentro. Não, 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 não. Esse passo é meu? Tá um pouquinho atrasado, parece. Tá, banheiro masculino. Nossa, não tá cagando não, né, bonecão? Magrelão. Nossa, se ele estiver aqui, eu morri. Ó, por enquanto é a parte mais tensa do jogo pra mim. Eu quero evitar correr aqui. Cara, não vai ter uma página. Sério mesmo? Eu tô me aventurando nesse mundo dos banheiros. Pra nada. Tá, tem mais coisa pra cá. Não, tem que... Pra cá não tem nada. Aqui, ó. Tá, aqui são os chuveiros. Cara, não sei por onde que eu entrei aqui. Juro que isso é isso. Aqui, ó. Sete, falta uma. E agora? Pra onde que eu vou? Tá, aqui. Cheguei numa pedra. Pra cá não é. Tá, é o túnelzão. Beleza. É, né? Vamos lá pro outro lado, então, do túnel. Eu não sei se eu tô dando muita sorte em não encontrar com ele. Ou se ele apareceu em algum lugar longe aí e não consegui ver. Mas pode continuar com essa sorte. Não precisa aparecer, não. Não faço questão de ver você, não. Corre, filho! Corre, filho! Que agonia. Ele não corre. Ai! Puta, que pariu! Você é louco! Corre, filho! O louco, ele tava na minha cola já. Tá, achei um carro, velho. Tá, escape. Vou tentar. Tô tentando escapar. Nossa, ela já cansou de correr. Meu Deus! Ele tá aqui. Não, não, não. Não, 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 não. Cara, não. É agoniante a pessoa não correr. O bicho quer te pegar e a pessoa não corre, ó. Caralho, é absurdo isso daqui. Corre, desgraça! Vai, 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 vai! Ó, tô chegando naquele lugar que tinha o carro, né? Não, é outro lugar aqui. Que lugar que é esse? Nossa, ele tá ali, mano. Ele tá ali, ele vai matar eu, cara. Ô, que sacanagem, velho. Ah, caceta! Sai daqui, sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Ah, eu sinto que eu vou embora já, viu? Eu sinto que eu não vou sobreviver. Ah, mano, que sacanagem, cara. O personagem não corre. Ai! Não, não, peraí, 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 peraí. Se tá pra lá, é ir reto aqui, então. Porque eu lembro que quando a gente começou, a gente saiu de frente pro mapinha, né? Querido, corre! O magrelo branco tá atrás do C gigantesco. Ó, o portão tá ali, ó. Vai! Não corre! Vai, 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 vai. Deu certo? Return to Roswood Park. Cara, gostei, hein? Principalmente da atmosfera aí realista, né? Que eles trouxeram. E essa parte do final aí, que o magrelão alto fica atrás do C o tempo inteiro pra você fugir. Nossa, dá um nervoso do caraca. Mas eu fiquei curioso. Essa casa que a gente achou no final aí, e tinha um carro de polícia na frente. Página não tinha lá, né? Porque eu já tinha achado as oito páginas. Será que tinha algo de importante? Algum easter egg? Alguma coisa que poderia nos ajudar na fuga? Eu vou começar mais uma aqui. Só pra gente ir pra aquela casa ver o que tem, tá bom? É, se eu não me engano, é só chegar aqui no cartaz e virar pra esquerda, né? Ó o carro da polícia ali no fundo. Ó, se tem um bagulho que me agonia, é a pessoa não correr no jogo de terror. Ainda mais quando o cara tá atrás de você, tá ligado? Tá te perseguindo pra te matar e você tá totalmente de boa. Ai, caraca. É, eu vim pelo outro lado, eu acho. Tá bom, o importante que eu achei, tá? Vamos só confirmar aqui se não tem nenhuma página a mais, algum easter egg, sei lá. O que que é aqui? Centro de visitas, ok. Deve ser onde o pessoal chegava, né? Me ajude. Roswood National Park. Bizarro é que no comercial fala que o parque foi reaberto, né? Mas que parece que ele tá inteiro destruído. Mas pode ter sido o Slenderman que destruiu ele também. Ó aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó a foto do Slenderman ali, ó. Tá vendo? Alguém registrou o bagulho. Tá, aqui tem uns telefones. Se o Justin ligar de volta, dê a ele o meu número. Ok. Quem que é Justin? Não faço a mínima ideia. Aqui falando do password pra você poder acessar aqui a rede. As férias do dia, não deve ser um funcionário daqui. E-mail. 421-4220. Ok. Esse cara gosta do número 4, né? 444. E o PC tá ligado, hein? Então eu acho que realmente tava reaberto e o Slenderman apareceu e pegou todo mundo que tava aqui. O que tem pra cá? Opa! 444. 4444 não é. Para de balançar, filho! Pelo amor de Deus! Nossa, ele tá balançando demais. Tá com o tremedeira, tio? Não, pera aí, ó. 4. Mais um 4. Não, não, não. Tá alguma coisa errada. 444. 43. Tá errado. Tá errado também o 2. O outro era 4-2-20, né? 4-2. Nossa, como o treme! Tá. Não é nenhum deles? Eu não me lembro de ter passado em nenhum lugar, ter visto o número, não. Que pudesse ser uma senha de porta ou de cofre. Será que tem algo aqui? Não, 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 não. Ah, tá pra abrir essa porta? Não, aqui tá fechado. Isso é um número? 3-7-1-3? 3-7-1-3. Jackson Street. 3-7-1-3. Vamos tentar? 3-7-1-3. Vamos ver se a minha tremedeira vai deixar eu digitar. É isso? Opa! Tá. É a senha do escritório. Tem algo interessante aqui? Criança perdida. Charles Madson Jr. Tem alguma ligação com o Slenderman? Será o nome dele? Não, né? Não sei. Vai querer uma criança que ficou perdida e revoltada, né? Não sei. Não conheço a história do Slenderman particularmente. Ou é uma criança que você perdeu no parque mesmo, né? Opa! Peguei a chave do portão. Ué? É a chave do portão que eu vim? Peraí. Olha que agonia que dá, cara. Isso que não tem ninguém me perseguindo, hein? Olhe antes de você ir embora. Ah, só alguns animais. Borboleta, né? Animais não, né? Os insetos aí. É, galera. Eu acredito que a chave seja desse portão aqui, mas... Porque quando a gente fugiu, até se colocar o replay aí da fuga, pelo barulho parece que ela tá tipo escalando o... O alambrado. E não empurrando ele pra abrir. Então agora, com a chave, você consegue abrir ele e sair. Já era, entendeu? Mas é a mesma coisa. Você vai sair do mesmo jeito. Tem que pegar as oito páginas e sair. A gente conseguiu até fácil. Eu achei que ia ser mais difícil, viu? Espero que vocês tenham curtido aí o Slenderman Return to Rosswood Park. Tamo junto. Deixa o like e... Falou! E cuidado com o magrelão branco, hein? Quando você for visitar o parque de madruga, abre os olhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.